Olá, a Casa da Moeda vai aderir hoje a campanha Igualdade Racial é para Valer, promovida pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Vamos voltar ao vivo com a repórter Mara Kenupi, que tem outras informações sobre a campanha. Mara? Malu, a campanha Igualdade Racial é para Valer foi lançada pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, em 2011. É uma campanha que convoca a sociedade a participar do movimento pelo fim do racismo no Brasil. Na campanha, as parcerias são estabelecidas com instituições governamentais, a iniciativa privada, a sociedade civil e já conta com adesão de governos estaduais, municipais, Câmara dos Deputados, Senado Federal, empresas públicas e também de ministérios. E nesta segunda-feira está sendo a vez da Casa da Moeda do Brasil ser mais uma firmar parceria com a CEPIR. Como a campanha tem o objetivo de fortalecer a promoção da igualdade racial, o protocolo de interesse que vai ser assinado daqui a pouco inclui plano de trabalho com metas e prazos para que a Casa da Moeda faça várias ações afirmativas. Dentre elas, a oferta de cursos de capacitação para afrodescendentes, a realização de censos e estudos e a adoção de sistemas de cotas raciais. Malu. Obrigada, Mara. E logo mais a NBR vai transmitir ao vivo de Brasília a cerimônia de adesão da Casa da Moeda à campanha Igualdade Racial é pra Valer. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.